Olá, bem-vindo à NISTV, aqui estou eu para mais uma review, mais uma review do mangá. Este mangá é um one-shot, um mangá que eu estava com muita curiosidade em ler, por dois motivos, ou principalmente por dois motivos. Primeiro, como disse, por ser one-shot e aqui em casa já falta espaço para ter séries grandes. E segundo, porque é um mangá que tem como personagem principal uma personagem famosa da Walt Disney. Mas não digo para já, primeiro faço aqueles anúncios como é obrigatório, entre aspas, aqui nos vídeos de Youtube. Subscrevam o canal, se estão a ver este vídeo pela primeira vez ou se gostam do Japão. Deem um like para aumentar aqui o algoritmo do canal e ficarmos um bocadinho mais para cima e sermos vídeos mais recomendados pelo Youtube. E o mais importante disto tudo é deixem comentários neste vídeo. Se já conheciam este mangá, se já o leram, se têm curiosidade em ler outros mangás que leram da mesma editora, etc. Digam o que vos vai na alma. Também, outra coisa que eu costumo falar sempre é visitarem o site do Clube Otágo. Aqui está, um site que se dedica a divulgar a cultura japonesa em Portugal há mais de 25 anos. É verdade, já fazemos 25 anos. Fazemos 25 anos em dezembro, por isso estamos todos de parabéns e esse lado aí também está, que é o mais importante. Se não fossem vocês, isto já não existia, por isso thumbs up para vocês. E se gostam de música mais alternativa, sigam o outro projeto do Clube Otágo, que é a Mimi Records, uma editora que distribui música gratuita de projetos nacionais e japoneses dos mais variados campos musicais. Dito a publicidade, passemos então ao mangá aqui que tenho para vos mostrar. O mangá é lançado pela Tokio Pop, uma editora que nos anos 90 dominava o mercado nos Estados Unidos de mangá. Tinham as séries mais famosas, as séries mais comerciais, mais mainstream. E, de um momento para o outro, teve um grande colapso. A editora foi, penso que, não sei se foi à falência ou esteve mesmo muito mal. E só há uns anos para cá é que começou, outra vez, a crescer. Começou com, inicialmente, a lançar muito OML, portanto, a original Manga Language. Mangá desenhado por não japoneses. Depois pegou num segmento que eu achei muito curioso e muito interessante, que foi pegar em personagens do Walt Disney e de séries do Walt Disney em versão mangá. Por exemplo, Bell e o Monstro, Toy Story, Nightmare Before Christmas, que agora também é da Disney. Sei lá... O Lil and Stitch. Montes dele. Montes destas séries. E, agora, mais recentemente, também tem lançado alguns Boy Elf, portanto, Boys Love, e outros séries pequenas, séries pequenas de autores japoneses com já algum nome. Este mangá saiu recentemente, acho que saiu há uns dois meses nos Estados Unidos. É, como disse, da Tokio Pop, da coleção que eles chamam Disney Manga. É um mangá de comédia e, para não estar aqui a falar mais, vou-vos mostrar já qual é o mangá, se bem que vocês já o viram, de certeza, no thumbnail. Mas, aqui está ele. Donald Duck Visit Japan. Um mangá desenhado por Meru Okano. Um mangá que tem um desenho que cumpre perfeitamente a sua função neste tipo de mangá de comédia e divertido. É um mangá que traz o Donald Duck, por isso, é, de certeza, divertido. E, de que é que trata este Donald Duck Visit Japan? Portanto, é a história do Donald Duck e dos seus dois amigos, que também, por sinal, trabalham na mesma empresa onde o Donald Duck trabalha, e o chefe deles decide enviá-los para o Japão porque querem começar a negociar com o mercado asiático. E, então, o Japão é o primeiro destino e é o primeiro país com quem eles querem abrir negociações e exportar os seus produtos dos Estados Unidos para o Japão. E, então, o chefão desta tripla manda-os para o Japão para eles aprenderem toda a cultura japonesa para se enturmarem, como dizem os brasileiros, de como é toda a filosofia do bem-servir, do bem-estar, de bem-tratar o cliente. Ou seja, o chefe do Donald Duck decide enviá-los para o Japão para aprender a arte do Omotenashi, ou seja, a arte de cuidar com todo o coração. O que é que isto significa? É um pouco a hospitalidade, como nós temos cá, mas uma hospitalidade levada mais além. Ou seja, o empregado tenta sempre satisfazer os desejos e as necessidades antes que o cliente o peça e este sem estar à espera de receber algo em troca. É isto a filosofia do Omotenashi. Espero-te que esteja a dizer bem. Se estiver a dizer alguma barbaridade, digam-me aí nos comentários. Mas é esta a ideia que eu tenho do Omotenashi. Portanto, traduzindo rapidamente significa hospitalidade, mas se traduzirmos mesmo, entre aspas, à letra, significa cuidar com todo o coração. E então vamos ter o Donald Duck e os seus dois colegas de trabalho a terem toda a experiência do bem-servir no Japão. Vão aprender muitas coisas da cultura japonesa, de como servir, de estar sempre, dar um sorriso no lato da despedida, servir o cliente. Eles vão trabalhar para um ryokan, vão aprender a fazer sushi, aprendem também a fazer os origamis. É um livro muito engraçado para quem gosta de cultura japonesa. Mas é um mangá muito simples, que é daqueles mangás que só leria se não tivesse mais nada para ler. Mas como eu gosto de sempre descobrir coisas novas aqui para o canal, e como nunca tinha falado assim de um mangá deste género, decidi ler e trazer-vos para também vos mostrar. Pode ser que vocês sejam fãs da Disney e de mangá, por isso é um bom título para ler. Vou-vos mostrar então o desenho do mangá. Tem quase um estilo meio sketch, mas é um mangá divertido. Tem aqui situações hilariantes mesmo. E acho que é um mangá bem divertido, para quem quer ler uma coisa bem disposta, e é só um volume, e aprender um pouco mais da cultura japonesa, em especial deste Omotenashi. Acho que é um mangá que vale a pena, por estes motivos que eu vos disse. Conhecer um pouco mais da cultura e passar um bom momento a ler este volume único lançado pela Tokio Pop. E pronto, foi esta sim a minha review de Donald Duck Visit Japan. Espero que tenham gostado da review, espero que vos tenha convencido ou não a ler este mangá. Por isso, digam-me aí nos comentários se teriam algum interesse em ler este mangá. Se não, leiam outros, porque o que interessa é ler mangá e ler autores japoneses, para depois trocarmos aqui umas ideias no canal, ou nas minhas redes sociais, que eu também deixo aqui os links. Mais uma vez, sayonara e leia o mangá. Obrigado. 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 Obrigado.